E já estamos aqui com o Jorge Reis, que é o curador da inauguração e da exposição do Filipe Vilas Boas. Já estão aqui os dois comigo. Olá, obrigada por estarem na ONFM. Vamos começar por saber então o que é que consiste esta exposição. Já sei que é ali uma relação entre robôs e o ser humano, uma coisa assim do género, mas de uma maneira muito, muito divertida. Sim, antes ainda vou fazer uma pequena contextualização que é super importante. Este projeto surge de uma publicação que nós fazemos, nós e MERS, onde o Filipe foi selecionado através de um júri composto pelo Nuno Centeno, que é um galerista, a Ana Cachola e o Paulo Bernardino Bastos. E depois nós atribuímos cinco prémios, exposições individuais na Casa Azul, que é aqui em Torres Vedras, ao lado do Teatro Sina. A nossa programação na Casa Azul é muito experimental. Daí também o convite ao Filipe, que é uma coisa mais a ver com a robótica, na sua relação com a arte contemporânea e, como disseste bem, com o comportamento humano. Exatamente. Daí também the punishment, o castigo, que importa referir. E pronto, tudo isto não seria possível de acontecer se não fosse os nossos parceiros, da A3, do Torres Vedras Web, do IPL, o Instituto Politécnico de Leiria, que trouxe aqui também uma grande componente na área da programação, da robótica. Portanto, há aqui uma grande consistência também no ponto de vista do projeto. E depois, o The Punishment, eu convido aqui o Filipe, o artista, a falar um pouco sobre o projeto e também daquilo que ele faz, além do Punishment, que ele está aqui num circuito já muito intenso das posições em que ele pode falar. Vamos a isso, Filipe. Como é que é, então, isto, penso que é isso, uma relação entre o robô e o ser humano. Também tem ali alguma coisa educativa virada para a robótica, mas és tu a melhor pessoa para nos falar sobre isso. Sim, exatamente. Eu comecei há 15 anos a trabalhar, vamos dizer, nas áreas mais do design interativo e esse trabalho levou-me a refletir, de maneira geral, o nosso uso da tecnologia. Eu, portanto, comecei a trabalhar e a pensar qual tipo de relação nós temos a esses objetos, ou quase objetos. E, portanto, desenvolvi na minha prática esse uso da tecnologia e essa relação. tentei perceber o que está a acontecer, porque há, notadamente com a robótica e a inteligência artificial, uma espécie de coisa bizarra que estamos atraídos e também estamos com medo. Caltrosos, sim. Com um bocadinho. E, afinal, apercebi-me que essa reação aparece cada vez que temos uma nova ferramenta, uma nova tecnologia, é um meme, é um antigo meme, uma antiga mitologia humada, que sempre existiu. E, portanto, eu quero, é assim, propor uma visão mais humana sobre essa tecnologia. Essa tecnologia, sim. E tentar educar, sim, de maneira geral, para não considerar esses objetos, em geral, como simples escravos. Porque, hoje em dia, ainda estamos cá. Quer dizer... As pessoas têm medo de ser substituídas. Sim. E, aliás, é a história da Bíblia, não é? Quando temos acesso, quando conseguimos ter acesso ao conhecimento, é nesse momento que... Exatamente. ... que estamos castigados e para sair fora do paradiso. E é exatamente o que se está a passar hoje com a robótica e a inteligência artificial em geral. A pôr a inteligência, conhecimentos dentro de objetos, estamos a começar a ter medo deles. Mas, por razão nenhuma. Porque eles são nós. Eles são a nossa ferramenta. Então, mas o que é que as pessoas vão, quando forem à exposição, o que é que as pessoas vão poder ver? O que é que vão encontrar? E eles vão encontrar um braço robótico. Certo. Que está castigado de maneira preventiva para todos os roubos futuros, que, eventualmente, podem nos fazer mal. Mas, claro, isso é uma... Vamos dizer, uma piada total para tentar desamorçar... Desamorçar, não sei... Desmistificar. Desamorçar, sim, esse antigo mito e sim, educar e também ver que, provavelmente, sim, essas máquinas, essa, vamos dizer, externalização de funções mecânicas e hoje cognitivas são super interessantes para nós tentarem utilizar noutras matérias que são usadas hoje. E também, provavelmente, tentar, sim, outra relação, com mais consideração para os objetos e para as criações, para as nossas próprias criações. Portanto, isto é uma exposição, que seja criança, seja um adulto ou uma pessoa mais velha, qualquer pessoa pode lá ir porque está adaptada a isso. Sim, na verdade é, porque, claro, estamos aqui entre adultos a falar de... Sim, mas as crianças já olham para isso de uma maneira diferente. E eu tive feedback excelentíssimo de crianças porque elas veem essa ferramenta, seja de alta tecnologia ou não, de maneira mesmo pura, que nós, com toda a cultura, finalmente, que temos, já estamos, assim, pervertidos pelas histórias que já nos contámos, pelo cinema, muito, pela distopia, ambiente... Já mostrou esta exposição em mais algum, em outro lugar, sem ser em torres verdes? Sim, sim, eu já faz dois anos que ando com essa peça... E qual é que é o feedback que lhe dão? Que é da Europa toda. O feedback é o que eu adoro, é que é matéria séria, mas eu trato-o de maneira irónica. Leve. E assim consigo, pronto, falar com crianças e com intelectuais e isso é que eu gosto, tentar... Captar a atenção de todos. Tentar também alargar também o público desse tipo de ato porque é importante para mim iniciar o debate, vamos dizer. Estava a dizer, para chegares um pouco, mas também queria acrescentar aqui um pouco... Sim, força, Jorge. Aproveitar neste lado da interação com as crianças, que é super positiva. Também viemos enfatizar um pouco esse lado da participação das próprias crianças torrienses dos 8 aos 12 anos, com o workshop que estamos a oferecer com a Câmara Municipal de Torres Vedras, onde elas vão programar robôs mal comportados. Na própria sala, teremos robôs que vão estar a circular livremente, a comportar-se mal. Isso depois será o que resultar do workshop, que é dado pela professora Filipe Rei, que é do Clube de Robótica da Escola São Gonçalo, que são nossos parceiros. É um importante parceiro também neste caminho que estamos a fazer nesta exposição. e as crianças vão ter lá o seu próprio robô, aquele que programaram, dentro da exposição. Ou seja, este lado que também nós queremos trazer para todas as exposições que fazemos na Casa Azul, que é de ter a participação na comunidade local de forma insistentemente presente. e para que não haja um lado só da contemplação da arte, que haja a participação, uma relação direta com o processo criativo ou com, propriamente, também o conceito, para melhor entenderem a exposição, para melhor perceberem, é assim que nós entendemos. Então, e onde é que as crianças podem escrever? Neste caso, os pais podem escrever as crianças para ir sobre o workshop? Sim, as discussões estão quase fechadas, mas podem ir ao nosso website, que é emerge, um ifen, ac.pt, e encontram logo facilmente, está em destaque, mas, com certeza, já não temos muitos lugares. Pois, era isso, porque nós estamos aqui a falar hoje, mas a exposição é inaugurada já amanhã. É, a exposição inaugura amanhã, é aberta a qualquer pessoa interessada, que pode ir lá às 19h30. Completamente livre? Sim, e pode ir preparada para beber um vinho connosco e uma aguinha e comer uns molatos de Torres Pedras. Ora, nem mais. Por isso, amanhã, dia 13, a exposição do Filipe de Vilas Boas de Punishment será, então, inaugurada. Não sei se queres deixar mais ou menos onde é que está localizada a Casa Azul. Fica ali perto do Teatro Cine. É mesmo ao lado do Teatro Cine e é, efetivamente, azul. A casa que vão ver é a mesma azul. Não se entra pelo lado do jardim, entra-se pelo lado direito da casa. Tem umas pequenas escadas e tem lá a nossa marca, na campanha respectiva, que está de cor azul. Portanto, é fácil, acho. Fácil. Muito obrigada aos dois por terem vindo. Amanhã eu vou lá estar, na inauguração da exposição. Já tinha dito ao Jorge que lá ia. E fica aqui dito também. Amanhã lá estarei. Por isso, quem puder também apareça. Já sabe, a exposição é inaugurada. Amanhã, na Casa Azul. A casa é mesmo azul. Por isso, não tenho como enganar. Perto do Teatro Cine. Obrigada aos dois mais uma vez. Sim, força, força, força. E se não tiver tempo de passar amanhã, também podem ir a... No outro dia. No outro dia, até o 3º de outubro. É de terça a sábado, 5 de outubro, até 5 de outubro. Terça a sábado, das 3 da tarde, às 19 da tarde. Exatamente. Por isso, se não puderem ir amanhã, a exposição vai estar patente até 5 de outubro. Exatamente. Obrigado, Joana. Força, 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 força. Não acontece sempre. Também participo de uma exposição coletiva no MATE. Em Lisboa. Em literatura de Filipe Paz e Patrícia Gouveia. Que se chamam Play Mod. E tenho lá um trabalho também a mostrar. E fica aqui o convite. Estou super feliz por ter essa atividade artista aqui em Portugal, com o Emberge, também. Agora, é tudo. É isso. Obrigada aos dois mais uma vez. Um FM.